Rua Maestro Nemluiz, fica ali no bairro Rádio Pereira. O morador de lá mandou uma reclamação e nós vamos colocar aqui no blog de Corrajo para que você tenha o conhecimento. Veja aí a reclamação do morador ali da rua Nemluiz. Olha a situação da rua Maestro Nemluiz, no Rádio Pereira. Vieram fazer o serviço, jogaram material só até ali, dali pra cá. Ficou pior do que já tá. Inclusive, olha como é que tá o carro da Chaerne, que ficou atolado até o eixo. Vamos mostrar mais de perto aqui como é que tá a situação. Daqui ó. Olha. Até praticamente tem joelho, né? Ó, situação. Aqui a água de todo jeito. E aí, como é que vai ficar essa situação? E tá aqui, entrega as baratas à rua. Quem tem moto, o carro não consegue mais passar, não consegue mais sair de casa. E aí vai ficar até quando? A população clama por socorro à Prefeitura Municipal de Coasnovos. Vamos acordar a Prefeitura. Vamos resolver a situação do povo da rua Maestro Nemluiz, no bairro Rádio Pereira.